Fala, galera! Vamos comentar aqui rapidamente, o Davi acabou de ter uma conversa longa com a Vanessa Camargo e eu vou te falar um negócio. Sim, é uma parada nojenta, eu acho que é o termo mais leve que eu posso usar. Tipo assim, cara, eu acho que assim, o seguinte, o Davi, uma coisa que ele deveria, assim, no mundo ideal, né? Lógico que dentro da casa é difícil de perceber isso, mas uma coisa que ele tinha que botar na cabeça dele que ele não precisa da aprovação dessa galera pra nada, absolutamente nada. Hoje dentro da casa, os maiores inimigos do Davi são Rodriguinho, Vanessa Camargo e Yasmin, sendo que a principal delas é a Vanessa Camargo. Então assim, nada que ele falar vai mudar isso. Essas conversas que ele tem com elas não servem pra absolutamente nada, só serve pra gente ficar putaço aqui. A conversa de hoje foi uma das coisas mais deprimentes que eu vi nesse Big Brother. Tipo assim, o Davi, ele explicou absolutamente tudo pra Vanessa Camargo e ela simplesmente não tava disponível pra entender porcaria nenhuma, ela só queria julgar ele, como ela sempre faz, né? Tipo assim, ele chegou a explicar pra ela que algumas coisas que ele fazia era por aquilo que ele viveu na vida dele, né? O maluco já foi vendedor de rua, moleque, né? Sabe esses moleques que ficam vendendo fruta na rua, essas coisas? Ele já foi. O maluco já sofreu mais de um infarto, muito provavelmente por carência de nutrientes, assim, por uma alimentação que não foi a ideal. A mãe dele tá sendo notificada pra deixar a casa dela porque tá com risco de desabamento. E aí, a Vanessa Camargo teve a audácia de dizer meio que aquilo não era desculpa não, porque todo mundo teve uma vida difícil. E aí, assim, o tempo inteiro o Davi se justificando, pedindo mil desculpas e ela com um ar de arrogância sinistro, não aceitando absolutamente nada, toda hora interrompendo ele, toda hora falando mais alto. doida, doida pra ele perder o controle e ela usar isso contra ele. Foi muito, muito evidente. Ela chegou a falar indiretamente que ele era infantil, ao usar o exemplo dos filhos dela. Ah, mas é porque os meus filhos também fazem isso e você tem que entender que isso tá errado e pronto. Ela chegou a dizer que ele só parou de gritar com a Yasmin porque o Rodriguinho, outro homem, colocou ele no lugar dele. A intenção dela era muito nítida de tirar ele do controle pra depois usar isso. Muito nítida. É um negócio que, assim, chega a embrulhar o estômago. É aqueles negócios que a gente fica assistindo e fica, assim, com vontade de estar lá pra dar uma sacudida nele e falar assim, meu filho, pra que você tá fazendo isso? Pra que você não tem nenhuma necessidade desse tipo de aprovação? Eu, se fosse ele, já tinha mandado a merda há muito tempo esse pessoal. Ele tem que preocupar com as pessoas que são realmente aliadas dele. Ele tem que preocupar com a Isabel, ele tem que preocupar um pouco com o Mateus, que tem se mostrado, de certa forma, leal em alguma coisa, a própria Bia. Às vezes, até o Michel e a Raquel. Muito mais do que esse restante do povo, que ele insiste em querer ficar justificando as coisas. Então, assim, foi um negócio triste mesmo, viu? Vou te falar, assim, que foi um negócio que deu uma... revira o estômago. E agora eu quero ver quais vão ser os comentários que ela vai usar. Porque ele explicou absolutamente tudo, pediu desculpa pra ela de tudo. Explicou pra ela que algumas coisas que ele fazia no início, que ele já entendeu que tá errado e que ele não faz mais. Mesmo assim, ela nunca tá satisfeita. Ela tentava jogar um monte de outros assuntos no meio da conversa pra ele ficar meio perdido. E aí, depois, ela falar que ele tava tentando manipular ela. Se ele falava que, ó, isso aqui pareceu pra você dessa forma, mas eu não fiz com essa intenção. Ela já falava, então, você tá querendo manipular porque você tá querendo mudar a verdade dos fatos. Eu tô falando uma coisa que eu sei, que eu vi, não sei o quê. E sempre com aquele ar, assim, de superioridade. Com o dedo apontando pra ele em vários momentos. Falando mais alto. Se projetando pra cima dele. E ele, assim, manteve toda a calma possível. Falou que entendeu que o tal do Psyll não era pra falar e que agora ele tá se policiando. E que toda conversa que ele iniciar agora, ele vai falar, olha, me desculpa se eu falar alguma vez Psyll aqui, mas é porque eu tô tentando mudar. E ela só macetando o cara. E vamos ver os comentários agora, né? Tô esperando os comentários. Mas é isso, galera. É revoltante. O Davi tem que parar com isso, pelo amor de Deus. Tem que botar essa galera no paredão. Ele tinha que mandar todo mundo na merda mesmo. Isso aí é a realidade. Isso aí é que ele tem que ir pra cima desses camarotes. E não ficar pagando pau pra camarotes. Se tem uma coisa que pode enfraquecer o jogo dele, é essa necessidade que ele fica se mostrando de ficar tendo que se justificar pra camarotes. Não sei se com algum receio. Não sei qual é ainda, né? A questão é essa. Beleza? Tá na hora de dormir já. Valeu!